E a Joana de Ângeles diz que uma das questões que caracteriza a inferioridade da espécie humana, os espíritos ainda vinculados à Terra, é esse medo da morte. E a gente vai ler aqui a mãe de Chip Xavier descrevendo Saturno. E ela diz assim, ó. Ela se refere aqui até à mediunidade generalizada em Saturno. Chegado a certa idade, os saturninos ouvem os espíritos, seus irmãos das outras esferas do sistema, existindo entre eles a mais poderosa mediunidade generalizada. E aí mais adiante, aqui no mesmo texto. As moléstias incuráveis entre eles são desconhecidas e sagradas instituições recebem os que se avizinham da transição que denominais morte na Terra. Então aqui você vê que as moléstias incuráveis entre eles são desconhecidas. Essas moléstias incuráveis que ainda conhecemos nesse mundo de provas e expiações, é justamente estudando a lei de causa e efeito, são provas ainda que nós temos que passar para expulgar, lapidar o espírito, digamos assim. E ele diz aqui que lá são desconhecidas essas moléstias incuráveis, já atingiram um grau intelectual e moral, que não permite mais ter essas doenças incuráveis. E sagradas instituições recebem os que se avizinham da transição que denominais morte na Terra. Para eles, a morte não existe, porque estão cientes de tudo o que ocorre ao espírito liberto. Então, nesse grau evolutivo, eles já não têm medo da morte e já não espanta, né?